Tudo é sempre bom e o tempo todo legal As nuvens e o arco-íris não mentem não Nós temos tempo para nos divertir A beza, a vontade sobre o clima Nós não temos pressa Lace uma nuvem se as flores arregou Põe elas no arco pra jogar no fim do show Canções cheias de amor as nossas são E nós mandamos pra você com um empurrão Pra se juntar a nossa banda sobe pro céu Com arpas, alaúdes, flautas ou cornetas de papel Uma dancinha que nós não podemos já fazer Tareia que dá pra você Não abra Ah, não! O vento norte tá solto! O velho vento norte começa a rugir As sobrancelhas faz subir Agora é melhor se cobrir Trancar as portas e do vento sair O velho vento norte Ele sim vai lutar Vai girar e vai puxar E soprar demais Até você não saber o que é que ele traz O velho vento norte Ele vai expirar e expirar E vai soprar Até você não sentir mais Warris! Greg!